E ele tá podre de gripe, ele tá com o nariz todo trancado É umas coisas que eu usava muito antigamente, eu nem sei se usam isso ainda Tem circo, gente! Eu adoro circo! É esse aqui, a mãe confiante da Joyce Meyer Bom dia, gurias! Tudo bem? Mais um vlog pra vocês aqui no canal, hoje é sábado E eu resolvi fazer um vlog do meu final de semana Faz tempo que eu não gravo final de semana pra vocês A gente passou bastante tempo viajando também Fazendo chá revelação, visitando a família Mas agora a gente tá por casa, então eu vou gravar pra vocês Que a gente vai fazer no final de semana Confesso pra vocês que geralmente no final de semana A gente não tem muita programação Justamente porque a gente deixa os dias mais livres, assim Pra se a gente quiser descansar, ficar em casa Se a gente quiser sair passear, sair passear Se a gente quiser ir pro shopping, fazer alguma coisa, a gente vai Então a gente sempre deixa o final de semana meio livre, assim E aí como a gente não tem família e não tem uma rede de amigos muito grande aqui no Espírito Santo Acaba que a gente não... acaba não marcando muitas coisas com as pessoas também, né? Porque a nossa família não é daqui Tenho certeza que se fosse a família pertinho A gente passaria os finais de semana com a família Mas tudo bem, não tem problema, né? Então eu tô aqui de pijaminha ainda, gente Amo ficar de pijama Amo ficar de pijama sábado de manhã, domingo de manhã Então eu adoro ficar de pijama Eu não troco a roupa de propósito, assim Até a hora do almoço é hora de ficar de pijama Tô fazendo pão de queijo agora Então vou fazer um cafezinho da manhã Pra mim e pro Bruno Tô assando um pãozinho de queijo E pra gente comer com requeijão Ou comer com geleia Que fica uma delícia E aí eu vou mostrando pra vocês o nosso dia Espero muito que vocês gostem Gente, preparei nosso cafezinho da manhã Acei pãozinho de queijo Eu achei que ele fosse crescer mais Mas não cresceu muito não Se for pouco eu vou assar mais Porque eu tô achando que vai ser pouco pra nós dois Aí tem aqui um catupiry Delícia pra comer junto com o pãozinho de queijo Eu não vou comer geleia O Bruno também não gosta de geleia Geralmente sou eu que como Suquinho de maracujá Meu bem tá aqui Dá oi meu bem Oi meu bem Acabamos de levantar Gente, bora tomar café Gente, de volta ao sofá Tô até falando baixinho Porque a gente acordou super tarde Já era umas 10h30 por aí Na verdade eu acordei antes Mas eu fiquei na cama Porque eu vi que o Bruno tava dormindo Eu deixei ele dormir até umas 10h30 Por quê? E ele tá podre de gripe Ele tá com o nariz todo trancado Não tá conseguindo respirar direito Sabe? E ele tá bem no início assim da gripe Aí é bem quando dá aquela moleza Aquela vontade de ficar na cama Sorte que hoje é sábado Mas eu vou mostrar o estado dessa casa pra vocês A gente o quê? Aproveitando o friozinho pra ficar debaixo da coberta Uma neném ali Dormindo aqui Peguicinha E olha aqui O Bru dormindo no sofá E o Canela dormindo na cadeira Aí até tava sem a coberta, né? Aí eu peguei e estendi por cima do Bruno Porque como ele tá com gripe Tadinho Cuidando dele Deixando ele dormir De novo Porque ele tá derrubado de gripe Tadinho Aí enquanto isso O que eu tô fazendo? Foco Enquanto isso O que eu tô fazendo, gente? Eu tô no celular Vendo o enxoval, né? Pra Cecília Vendo a quantidade de coisas Assim Eu já tenho uma lista Vou mostrar pra vocês Só que eu acho que essa lista Ela tem coisas muito desnecessárias E ela tem poucas coisas Que eu considero necessárias Então assim Eu tô fazendo de acordo com O que eu acho Que é o ideal, né? Sou mãe de primeira viagem Não tenho muita experiência Mas eu vou mostrar pra vocês A lista que eu tenho Ela tá no celular Porque a lista física Eu perdi Na verdade Eu acho que eu levei pra viagem Porque eu comprei o enxoval Lá em São Paulo E acabei deixando por lá Mas eu vou mostrar pra vocês Pelo celular Como tem coisas que na lista É desnecessário E como tem coisas na lista Que é pouco Então Cada uma aí Tem que Adaptar a lista De acordo com a sua realidade Aqui, gente Eu fiz essa lista do enxoval Não sei se dá pra vocês lerem Mas tem várias coisas assim Tipo Que eu não considero muito útil Sabe? É... Sei lá Aqui tem Capa pra carrinho Eu não sei se eu vou usar Capa pra carrinho Tem toalha de banho com capuz Aqui tem toalha fralda Tem várias coisas, né? É... Que são úteis E coisas que talvez Não sejam tão úteis Por isso que eu falei Que cada um tem que saber O que vai usar Já aqui na parte do enxoval Das roupinhas Tem, por exemplo Três... É... Pagão Pagão Vou colocar uma foto aqui, ó Do ladinho pra vocês É umas coisas que usava muito Antigamente Eu nem sei se usam isso ainda Então, tipo Tem pagão Daí aqui tem Pijaminhas Então, ó Pijaminha aqui, ó Três pijaminha P Três pijaminha M Pijaminha pra mim É a mesma coisa que Body e calça Aí tem mijãozinho, ó Culote Então, assim A lista tá meio confusa Mas só pra vocês entenderem Os bodies Por exemplo Aqui tá falando que Aqui tá pedindo Seis body de manga curta P E aqui tá pedindo Quatro body de manga longa P Pra mim É pouco Quatro body de manga longa Como é que você vai comprar Quatro body de manga longa Pra um neném? Só quatro de manga longa Então, pra mim É pouco Entendeu? Então, assim É... Pagão Pagão Acho que nem se usa mais Aqueles conjuntinhos Assim com casaquinhos E tal Acho que é Mais coisa de antigamente Sabe? Enfim Tô aqui vendo a lista E vendo o que que é útil Então, e agora O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar Separar Todas as coisas Da Cecília Tudo que eu já tinha Antes de ir pro chá Tudo que ela ganhou No chá E tudo que eu comprei Depois, né No enxoval e tal Pra eu ver O que que vai precisar Comprar ainda Tem coisas que não precisa Mais comprar Que nem toalha de banho De fralda Assim, toalha de banho De soft De toalhão mesmo Já tenho três toalhas De banho Então, também não vai mais precisar Paninho de boca Paninho de boca Acho que eu tenho uns 20 Também não vai mais precisar Então, eu tenho que ir Descontando as coisas Que eu já tenho Então, por enquanto Já que tá Minha família toda dormindo Eu tô fazendo Esse acompanhamento Aqui do enxoval Da Cecília Pra deixar tudo organizadinho Gente Olha isso Não bastasse dormir Na caminha dela Ela tem que dormir aonde? Com o papai Né, papai? Quem que deixou Você dormir no sofá? Você deixou, pai? Deixou? Você não quer que eu te filme? Não? Então, manda um beijo Mamãe vai fazer almoço Pra essa galera Que tá tudo dormindo É pra você também, Beliquita Ó E o outro lá agora Eita Que essa casa Só tem gente dormindo Aqui está O nosso almocinho Gente Prático Rápido E fácil O almoço de sábado Aqui em casa É sempre assim Pra gente não perder muito tempo cozinhando Então eu fiz um arroz Um arroz Ah, louca Um macarrão E a gente ama Esse tempero de Atum com orégano E maionese Gente É só isso Atum, orégano e maionese Tudo na panela Esquenta e pronto Fica muito delícia Gente Me troquei Coloquei aqui Uma camisetinha Um casaquinho Que lá fora tá vento Coloquei uma legzinha também E a gente vai dar uma volta Com os cachorros A gente tem uma pracinha Que fica Uns Sei lá Uns dois quilômetros Aqui de casa Mais ou menos E aí a gente vai caminhando Com eles até lá na pracinha E aí tem vários cachorros Que brincam lá também Eles amam Acho que eu já mostrei Pra vocês aqui Nos vídeos, né Então Não vou levar a câmera Eu vou levar só o celular Pra gravar um pouquinho Pra vocês Mas Tô aqui Tem qual coisa eu tiro o casaco Tô de manga curta embaixo Porque tem sol Tá fresquinho Mas tem sol Aí caminhar esquenta, né Então a gente vai aproveitar Essa tarde de sábado Passear um pouquinho Com as crianças Viemos passear um pouquinho Dona Pérola Canela Já marcando o território Tem um sol lindo aqui Lindo, lindo Segunda-feira É feriado aqui em Vila Velha Então tem várias coisas aqui, ó Barraquinhas Várias barraquinhas de comida E aqui o parquinho é assim, ó O pessoal traz a criançada Pra brincar E aí lá no Campinho de futebol Eles fecham o campinho de futebol Pra deixar pros cachorros Só que agora Tá tudo areia Uma vez era tudo grama Tiraram a grama Colocaram areia aqui Tem circo, gente Eu adoro circo Olha só Não sei que hora é O espetáculo, mas Que legal Não sei se é circo Ou se é só apresentação É circo, sim Lepepe Oficial Que legal Nossa, faz muito tempo Que eu não vou no circo O Canela e o Bruno Já tão lá na frente, ó Gente, voltamos do passeio Tô toda descabelada Porque depois, lá do parquinho A gente deu uma volta na praia Aí tava ventando bastante, ó Ficou tudo descabelado Aí a gente passou no mercado Por quê? Fiquei com vontade, gente Milho Eu amo milho, gente Amo! Tava 7 reais uma espiga na praia Falei, o quê? Não é nem alta temporada Não é nem verão Falei, não Fui no mercado Comprei 3 espigas Por 6 reais Então agora vou cozinhar E fazer meu milinho E a gente também passou Comprar mussarela E coisinhas Que a gente vai fazer Mini pizza de jantar E é isso Bora cozinhar Gente, eu comprei Essa massinha aqui, ó Massa brotinho Pra pizza E aí a gente monta Em casa mesmo E cada um monta O seu sabor, sabe? Aí a gente vai fazer De presunto Queijo Tem milho ervilha aqui Ó, pra fazer Tem catupiry aqui Tem tomatinho Então a gente vai montar Mini pizza Daí a gente bota aqui, ó Thank you Acabei de recolher a roupa do varal Tem que levar pra cima E aí eu uso esse molho de tomate aqui Mas ele é pra pizza mesmo, sabe? Enfim A gente vai montar uma pizzinha agora Pra gente comer de jantinha Ficaram prontas as pizzas Eu fiz uma pra mim Que depois eu tenho milho pra comer Então eu já pensei nisso Então eu fiz uma pizza Eu fiz ovo Só que meu ovo ficou com a gema mole Mas agora ele assou Só que mesmo assim Não tá bem durinha O ideal é que o gestante Não coma gema mole, tá? Galera E o Bruno fez de As mesmas coisas que eu Só que a ordem é diferente Ele gosta do queijo em cima Eu gosto do queijo embaixo E nós vamos comer Que tamo com fome E deve tá bom Bom dia, domingo! Tudo bem com vocês? Ontem nem gravei mais Porque a gente ficou em casa De boas E... Acho que a última coisa que eu gravei Nem me lembro Acho que foi a janta Que a gente fez as mini pizzas, né? Isso aí Aí depois a gente só ficou de boas Aí logo eu fui dormir Dormir não Eu fico deitada Pra ficar no computador Agora eu e o Bruno Estamos numa função Que é assim Viagem aqui em casa É sempre uma loucura, né? Tem sempre um monte de coisa Um monte de roupa Pra gente lavar Antes da viagem Pra poder levar as roupas limpas Pra viagem Aí volta de viagem Tem que lavar Todas as roupas sujas Da viagem, né? A gente ficou quase Quinze dias fora aí E eu tenho muita coisa Aqui já comecei a dobrar Fronha Olha isso, gente Tem muita, muita roupa Pra dobrar Então agora A gente separa, né? Eu separo as minhas O Bruno separa as dele Aí ele tá lá no quarto Dobrando as roupas dele Guardando no cabide e tal Ele arruma as roupas dele Do jeito que ele gosta E eu vou Separar as minhas, né? Como as minhas também É 90% Tudo em cabide Eu vou separar Tipo, aqui tá tudo misturado Pijama Misturado com vestido Misturado com blusinha Com shorts Calça Então agora eu vou separar Cada categoria E aí eu vou guardando Primeiro todas as calças Depois todas as blusas E assim Até a gente ver um fim Nisso aqui, gente Porque olha o tanto Isso aqui é tudo pijama novo Da Shein Olha o tanto de roupa aqui Gente, muita coisa Mas vamos lá Porque se a gente não começa A gente não termina, né? Gente, separei aqui Blusa de manga comprida Vestido Blusinhas Camisetas e tal Aí aqui Leg E calça Aqui shorts E aqui pijama Olha a pilha de pijama Que eu tenho Só aqui Fora o que tá no guarda-roupa Eu uso muito pijama, gente Muito mesmo Então ali é coisa de É casa, né? Toalha de mesa Toalha de banho Então pelo menos aqui Agora eu vou conseguir Começar a organizar Gente, tô organizando As coisas da Cecília também Isso aqui é tudo Do enxoval dela Só que eu tenho que Gravar pra vocês Acho que quando vocês Assistirem esse vídeo aqui Já vou ter gravado o enxoval Que é o enxoval do braço Então aqui é uma sacola De coisas Essa mala de viagem Tá cheia de coisa dela E olha aqui Tô colocando em sacola também Essa sacola aqui É tudo coisas que a gente Ganhou da minha cunhada Que era das minhas sobrinhas Então como elas já tem Quatro e dois anos Passaram pra mim Algumas coisas Eu amei E aqui eu tô arrumando As coisinhas que eu já tinha comprado E que ela foi ganhando também Que nem aqui Quando eu descobri a gravidez Né? Várias pessoas Quando souberam da gravidez Deram presentinhos Então tá tudo aqui E aqui são os presentes Do chá Até a gente trouxe Na mala Lá de videira Então a gente tá deixando Organizadinho aqui Claro que eu vou Arrumar melhor, né? Mas é só pra gente Ter um lugar Pra deixar as coisinhas Da Cecília, né? Então aqui os bonequinhos Não quero que amasse Os ursos e tal Mas a gente tá tentando Deixar assim Um pouco mais Organizado Pra daí Eu fecho a mala E as coisas da Cecília Ficam tudo na mala mesmo Agora, gente Vai sair um churrasco Aqui em casa Então eu vou fazer Maionese de batatas Que o Bruno ama Vou colocar um ovo Cozinhar aqui nessa água Pra colocar na maionese De batata E eu vou mostrar Carninha pra vocês E aqui Nosso churras de domingo Né, meu amor? É isso aí Tá fazendo Uma carninha pra nós Um queijinho Um porco Delícia Ficou pronto, gente Nosso churrasco Com maionese Parofinha Olha só Esse vlog tá resumido Em comida, né? Um monte de coisa diferente Mas foi nosso final de semana Regada Muita comida boa Porque a minha Bíblia diz Que sem choro É impossível Agradar a Deus É? A minha Bíblia diz Que sem dinheiro É impossível Agradar a Deus É? A minha Bíblia diz Que sem amigo É impossível Agradar a Deus É isso aí? A minha Bíblia diz É que sem fé É impossível Agradar a Deus Quando essa mulher toca Jesus diz Alguém me tocou De mim saiu virtude De mim saiu Poder Quando essa mulher Se manifesta E diz Eu toquei Jesus disse pra ela Filha A tua fé Mas ela tava procurando Milagre E levou Milagre E Gente Finalizando o vídeo, né? Comecei o vídeo de pijama Vou finalizar o vídeo de pijama Tomei banho Lavei o cabelo Sequei o cabelo também Hoje a gente já almoçou Super tarde A gente sempre almoça tarde No domingo Porque como a gente acorda Mais tarde e toma café A gente tomou café Era umas 11 horas Então a gente foi almoçar Era umas 3 e meia da tarde Por aí Aí a gente deitou no sofá E capotou Eu e o Bruno E os cachorros também Nós 4 no sofá dormindo Aí O Bruno tá tomando banho no banheiro Ele fica escutando o vídeo no celular E rindo sozinho lá no banheiro Não sei se vocês estão ouvindo ele da risada Então, gente Agora É... Ah, não Finalizando, né? Daí eu não fui pra igreja Mas eu assisti o culto no YouTube Porque a minha igreja transmite o culto ao vivo no YouTube Então eu tava com refluxo Eu não tava muito disposta pra sair de casa Então assisti o culto Pra não perder a palavra, né? No domingo É muito importante Não só no domingo, né? Mas no domingo Eu sempre Sempre que eu posso Ou eu vou pra igreja Ou eu ouço o culto no YouTube A não ser quando eu tô viajando Ou eu tô fora, né? Agora, gente Olha só Tô comendo milho Meu milho que eu cozinhei ontem Que eu falei que eu tava com vontade Comprei 3 espigas, né? Comi 1 e meia ontem E 1 e meia agora E vou começar a ler um livro O primeiro livro sobre maternidade Que eu vou começar a ler É esse aqui A Mãe Confiante Da Joyce Meyer Eu ganhei esse livro, gente É da Jenny Que é uma amiga minha Muito especial da igreja, inclusive Ela me deu esse livro em 2019 Fazem quase 3 anos que eu tenho esse livro E ela falou que Nós estávamos juntas na livraria E aí quando ela viu esse livro Ela sentiu no coração de me dar de presente Ela falou que era pra eu ler Quando eu estivesse grávida Então eu vou começar a ler Deve ser muito legal Eu adoro É A Mãe Confiante Conduz a sua família Com a força e a sabedoria de Deus Ai, que legal Eu adoro livros assim, gente Então esse vai ser o primeiro livro Assim, de maternidade Que eu vou ler Mas eu já tenho milhões Na minha lista Tô me controlando Pra não comprar Que vocês sabem que eu amo Comprar livro E nem sempre eu leio todos, né? Então vamos começar pelos que a gente já tem Vou me despedindo de vocês Espero que tenham gostado do vídeo de hoje Do vlog, né? Do meu final de semana A gente só ficou por casa Ontem só que a gente Deu uma passeadinha, né? Na praia, no parque Mas no mais Ficamos por casa Mas foi muito bom pra descansar Aproveitar Organizar um pouco da bagunça Que tava também Um beijo Deus abençoe você Se inscreva no canal E me siga lá no Instagram também Tchau!